Música 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 Mais uma remessa aí de curioca Estou fazendo aqui Quando estiver pronta eu posto aí Música Os curiosos aí já Sendo uma balada Quase pronto Só mais alguns ajustes Para finalizar E depois só pintar Olha só como é que era Deixa o vídeo E aí está ficando assim Está vendo aí O bicho era feio Está tomando a forma Certo Devagarinho a gente chega lá Valeu Os passarinhos aí Estão quase prontos Pode só lixar Colocar o pé E pintar Música E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.